Olá, eu sou o Márcio Cunha. E eu, Silvio Marquetto. Neste vídeo, iremos mostrar um resumo de nossa primeira temporada, na qual produzimos uma série de vídeos documentais com oito episódios. No primeiro episódio, saímos em busca da misteriosa coruja Mocho de Água, aqui em Florianópolis, e a encontramos. Apenas olhem, por favor. Apenas olhem, Silvinha. Agora eu quero ver quem vai fazer primeiro, Guilherme. No segundo, fizemos uma trilha noturna na Lagoa do Peri, onde pudemos observar o corujão do mato e a corujinha sapo. A gente aponta aqui, chamando aqui, né? No terceiro, fizemos um workshop de observação de aves, junto com o nosso amigo e parceiro, Guilherme Andrigueto, durante o evento de inauguração da Torre de Observação de Aves, na pousada Doce Encanto, em Santa Rosa de Lima, Santa Catarina. No quarto episódio, fomos explorar a região de ratones, aqui no norte da ilha, e encontramos um lindo Bacurau-Tesoura, além de vários outros animais noturnos. Encontramos aqui a corujinha sapo, ela está vocalizando para nós. No quinto episódio, fomos ao festival de escalada no Parque Braço Esquerdo, na cidade de Corupá, também em Santa Catarina, onde apresentamos uma oficina de observação de corujas, e conseguimos gravar a majestosa coruja Murucututu da Barriga Amarela, além de documentar o parque e suas cachoeiras, em meio às atividades que aconteceram durante o evento. No sexto episódio, tivemos a grande oportunidade de documentar o retorno dos Guarás, a ilha de Santa Catarina, após mais de 100 anos do seu desaparecimento, e também todo o entusiasmo gerado no círculo de pesquisadores e observadores de aves. No sétimo episódio, resgatamos a coruja mocho de água, que foi encontrada com a asa ferida e a levamos para um centro de reabilitação. que foi encontrada com a asa ferida, Oitavo episódio. Passaríamos de automóvel por diversos municípios junto à estrada, com a experiente observadora Cacá Oliveira e nosso amigo Guilherme Andrigueto. Gostaram dos vídeos? Então inscrevam-se no nosso canal e também nos acompanhem no Facebook e no Instagram. Muito obrigado! Bird Check Brasil, do meio do mato para a sua casa!